Bruxa de Ourubá se apresentando, eu sou Carla Barros, esse é o canal Épo na Arte e Magia. Hoje eu estou num lugar mais do que mágico, mais do que especial. Eu estou no Pontilhão das Artes, aqui em Cabraru, pertinho do Alto do Moura. E essa casa maravilhosa. Gente, tudo aqui é muito lindo, muito mágico. E hoje é isso que a gente vai aprender. Eu vim buscar barro para fazer a nossa peça de artesanato de hoje. Eu vou fazer uma casinha da Bruxa com vocês, ensinando passo a passo de como trabalhar com barro. Mas enquanto isso, a vinheta hoje vai ser mostrando esse lugar maravilhoso. Fica até o final. Música Vamos começar pelo que eu vou usar. O barro, né? Eu vou abrir daqui a pouco para baixar vocês. Mas as ferramentas. Isso aqui, quem trabalha com biscuit, encontra nas lojas, tá? Loja de artesanato, tem também na internet. Eu acredito que algumas livrarias tenham, tá? É simplesinho. Se você não tem, o que você tiver em casa, você vai ver. É bem simples de você trabalhar. Um pano, tá, gente? Aquele famoso pano de prato que fez o buraco. Pronto. Você já deixa ele, vai ficar podre. Um pote com água, para você lavar as mãos. E a matéria-prima. Pronto. Barro ou argila, que o pessoal costuma chamar, costuma dizer, costuma chamar. Ó, esse aqui tá ótimo para trabalhar. A consistência dele é essa daqui, ó. Então, eu vou tirar a quantidade que eu vou trabalhar. Vou guardar o restante. Mas o que a gente precisa fazer primeiro? Quando você tira o barro, tá? Você vai, você começa a fazer, a tirar as bolhas dele, ó. Você vai apertando, vai apertando. Claro que eu vou fazer isso em uma quantidade maior. Mas eu vou fazer esse pouquinho aqui, para você entender como funciona. Por quê? Se você não tirar as bolhas que tem dele e as impurezas que tem dentro. Porque você vai amassar, você vai encontrar uma pedrinha, vai encontrar... Tem bolha também. Você não pode deixar nem a pedrinha, nem bolha. Porque acontece o quê? Você termina a sua peça e você deixa para secar. Quando você vai colocar para queimar, ela vai e estoura dentro do forno, tá? Eu vou mostrar para você uma casinha minha já pronta. Ó, essa foi a casinha que eu fiz, tá? Aqui, ó. Fiz aqui a chaminé. Fiz a janela. Eu vou fazer uma similar agora, tá? Outra janela. Aqui eu fiz como se fossem umas pedras na porta. Nunca as casas saem iguais, tá? Nunca. Você vai deixando sua imaginação fluir. Aí aqui, o que foi que eu fiz? Aqui eu fiz... Você primeiro prepara, deixa secar. Depois, uns 15 dias mais ou menos, a depender da frieza, quando você... Quando ela estiver seca, aí você bota para queimar. Quando ela vier queimada, aí você pode ou deixar ela natural, como essa foto no Thumbnail. Eu acho que é assim o nome. Se não for, releva que o meu inglês é uma porcaria. Mas vamos lá. Eu utilizei a tinta normal, tá? Tinta de PVA mesmo. E depois, para desse aspecto envelhecido nela, eu usei isso aqui, ó. Betume da Judeia. Aí, como foi que eu fiz? Se você passar o betume puro, ele fica escuro assim. Então, eu passei... A parte que eu queria escura, eu botei o betume puro. E a parte que eu queria somente desse envelhecimento, esse aspecto de envelhecido na peça, eu coloquei no aguarrais. Então, eu coloquei um pouquinho de aguarrais. Eu usei isso aqui, ó. Se você não tem em casa, ainda está aqui com as sementes que eu usei. Mas, ó. Eu boto aqui o aguarrais. Essas forminhas limpadas mesmo. Eu botei um pouquinho de aguarrais e um pouquinho do betume da Judeia. Você vai encontrar várias formas de betume. Tem betume em pasto, tem outro tipo de betume agora que eu esqueci o nome. Que ele é mais fino do que esse aqui. O outro betume que agora eu não lembro o nome, ele não é da Judeia. Por quê? Porque ele já vem mais líquido. Esse aqui, ele é bem grosso. A consistência dela é bem grossa. E tem gente que faz com piche, tá? Eu não faço porque eu sou desmantelada. Se eu fizer, corre o risco de eu tocar fogo em tudo. Porque tem que derreter o piche na panela. E depois você coloca querosene, eu acho. O pessoal do lado alto do moé é que sabe fazer direitinho. Eu não sei fazer como eu sou desmantelada. Eu preferi comprar esse aqui. Mas eu vou agora trabalhar com vocês o barro, tá? Gente, eu nunca gosto de fazer direto na mesa. Então, eu coloco um pedaço de papelão. E vou fazendo aquele procedimento que eu expliquei pra você no início, né? Então, eu ia fazer... Eu fiz uma casa, você vê aí que tem um fundo já manchado. Eu comecei a fazer uma casinha dessa. Só que eu tinha visto na internet uma casa, sapato de bruxa. E eu achei massa. Então, busquei lá no Pinterest. Eu tinha visto a imagem. Então, eu transformei a imagem que eu vi em barro, tá? Então, qual o procedimento? Você vai amassando. Então, vai ser sempre... Você pega... Nunca deixa esse bolo de massa puro, não, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um buraco aí no meio. Você vai modelando e vai passando um pouquinho só de água na mão. E deixando lisinho a superfície. Enquanto eu faço isso, a chamada do nosso canal hoje é falando sobre sinais de como você é uma bruxa, né? Então, eu vou dizer como foi que eu descobri. Eu sempre primeiro me achei aquela famosa estranha no ninho, né? Eu sempre gostei de cristais. Eu sempre tive uma paixão pela lua. Inclusive, hoje vai ser lua cheia. Eu sempre tive interesse. Eu baixava aplicativo no celular de lua. E comecei a estudar a questão de carta de tarô. Então, a gente sempre está bem ligado com o espiritual. O espiritual, com o astral, com as estrelas. As estrelas eu ainda não sei identificar direitinho, né? Tem gente que é mais estudiosa do que eu com relação a isso. Mas eu sempre gostei de trabalhar com ervas. Eu sempre fui enxerida nas ervas. Eu sempre gostei de... Não é dar uma de médica. Mas a pessoa dizia que estava com problema. Então, eu pesquisava que tipo de planta poderia servir. Então, assim, as pessoas intituladas bruxas, né? Para você que não sabe, a palavra bruxa, ela vem do sânscrito, que é uma linguagem bem antiga. E ela quer dizer mulher sábia. Então, por que as mulheres são chamadas de bruxas? Porque antigamente as mulheres, elas tinham esse poder de ir atrás, de descobrir, descobrir formas de cura. Elas descobriam... Elas faziam partos, não só formas de cura. Elas faziam parto. Elas sabiam fazer certos trabalhos que as mulheres comuns não faziam. Elas tinham aquele interesse enorme em aprender coisas. Elas não ficavam debaixo do pé do marido, né? Então, as mulheres, todas elas que foram queimadas, que foram taxadas de bruxa, elas sempre foram muito autônomas. Então, na minha concepção, a principal característica de uma mulher bruxa é a autonomia. Ela tem autonomia para buscar o que ela quer, ela tem autonomia para fazer o que ela quer. E ela cria, ela transforma, ela faz coisas que mulheres comuns não fazem. Ó, já estou aqui terminando a modelagem da minha bota. Veja só, toda essa parte de dentro do barro, você que está fazendo, tem que deixar ela oca. Porque se você fizer ela toda fechada, além do peso ficar muito grande, porque o barro ele é pesado, não é como o biscuit que é mais leve, quando você vai colocar para queimar ele estoura. Tá, gente? Então, o ideal é que você deixe tudo oco. Ou então, faça um furinho se você não conseguir deixar oco. Mas tem que deixar a passagem para quando você colocar no fogo. Eu vou colocar aqui a foto de como funciona, o videozinho de como funciona a queima. Não consegui colocar o vídeo, mas pela foto você já vê que é muito fogo, é muito quente. Lógico, né? Ser fogo é quente. Mas assim, a concentração de calor dentro desse forno enorme que eles fazem é muito grande. Então, é passível de você quebrar a peça, a peça chegar lá dentro e estourar por conta do calor concentrado. Gente, você que vai tentar fazer essa casinha de barro, ou então qualquer outra casinha, você vai ver o quanto é gostoso você trabalhar com o barro. Ele é muito terapêutico, tá? Mas você também tem que ter esse cuidado de tirar todas as impurezas que tem no barro. Você sentir que tem pedrinha, você tira. E se você for trabalhar com biscuit, o procedimento é parecido, né? Não vai ter essa questão da queima, você não vai ter esse susto da queima, dele estourar ou não. Mas o procedimento praticamente é o mesmo. Depois, vocês querendo, eu faço também uma peça aqui para vocês de biscuit. Ó, terminando aqui meu chapéu de bruxa. Sempre que você for trabalhar, você for fazer a junção de uma peça com outra, como eu fiz agora, a parte de cima com a parte de baixo, você sempre passa o dedo, passa um pouquinho de água. Dentro, você faz um embulhadorzinho também, com o dedo mesmo. Não precisa você passar outro produto, não. Você bota um pouquinho de água no dedo, né? Só molha, não ensopa não, molha um pouquinho e você passa para ir alisando, tá? Observa que minha mão, ela tá úmida, ela não tá ensopada, ela tá úmida. Porque você vai dando acabamento para ele ficar mais delicado. Não se preocupa em fazer a peça 100% mais parecida possível de uma peça original. Por quê? A gente não é fábrica, a gente não é máquina. Então, a beleza da peça artesanal, ela tá justamente nessa diferença do perfeito para o genuinamente bonito. Então, aqui a gente tá fazendo a peça genuína, que é aquela peça delicada, não vai fazer grosseira, mas que não é aquela peça que você vai encontrar. Todas as peças da loja que eu faço, todas elas são únicas. Você pode me pedir 5, 10 casinhas nesse mesmo formato, um sapato de bruxa. Todas elas, cada uma vai vir com uma característica diferente. Você nunca consegue repetir, tá? Aí chegando a hora de colar. Eu sempre faço uns tracinhos, sim, você tá vendo aí que deu uma rachadinha. Então, só é passar um pouquinho de água nos dedos que o barro ele volta e volta a ficar uniforme, tá? Não tem problema não. Se acontecer na sua peça, não se desespera não. Passa um pouquinho de água, é passando o dedo, vai alisando que ele volta e fica uniforme. Agora eu vou fazer o encontrozinho do chapéu. Voltando para a bruxaria, identificou que você tem todos esses sintomas de bruxa? Você é aquela mulher autônoma, autossuficiente? Você é aquela mulher que busca o conhecimento? Você é aquela que não recebe? Por que que isso acontece? É assim porque é assim? Não, a mulher bruxa, ela sempre vai atrás da... Enquanto ela não estiver satisfeita com a informação, enquanto ela não entender completamente como é que funciona, ela não para. Ela é uma buscadora eterna. Então, você vai ter intimidade com runas, você vai ter intimidade com cartas de tarô, você vai ter intimidade com luas, com banhos, com ervas, com chás, com infusões. Então, isso são todos esses fatores, eles indicam que você tem uma bruxa interior. Se você vai querer ou não partir para essa parte, aí eu não sei. Mas eu tenho uma amiga chamada Wilma, ela é minha cliente e ela já teve um sonho comigo realizando um sabá. Quando ela contou o sonho que eu passei, ela ficou até espantada e ela não é bruxa, assim, ela não é... Ela não se identifica como bruxa. Mas tudo que ela pede, todos os elementos que ela pede para eu fazer, ela sempre pede elementos bem desafiadores. Mas todos os elementos que o Wilma pede, eles são ligados à bruxaria. Então, tira da cabeça que ser bruxa é uma coisa ruim, tira da cabeça aquela mulher malvada da Disney, tá? Tira isso da cabeça, não faz parte da nossa vida isso. A gente não perde tempo fazendo isso. Mas, enfim, todos esses sinais, você pode, sim, você vai colocar aqui na internet cinco sinais de que eu sou uma bruxa. Você vai encontrar um monte de gente dizendo. Todos eles vão chegar a um denominador comum. Você é uma mulher que busca, você é um homem que busca incansavelmente as informações do que você quer saber. Você não para. Você é um eterno buscador. Gente, é uma particularidade aqui. Ó como tá ficando lindo o nosso sapato da bruxa. Olha só. Perfeito. Eu gostaria que eu goste daquele estilo de sapato bem antigo. Você encontra muito as bruxas vestidas com esse sapato? Tem uma cidade no interior de São Paulo chamado Paranapiacaba. E tem uma convenção das bruxas uma vez por ano. Geralmente é em março. Então, se você quiser saber um pouquinho mais desse mundo, bota aí, joga aí no Google. Eu vou digitar aqui pra vocês. Tá aqui, convenção das bruxas e magos em Paranapiacaba. Gente, é um mundo, nossa, é o mundo do Harry Potter, né? É muito, muito, muito fantástico. Ó, voltando aqui pra peça. Quando eu coloco, se você colocar essas bolinhas limitando a pedrinha, se você só botar o barro sobreposto, ele vai cair quando ele começar a secar. Então, o que é que eu faço, né? Eu passo delicadamente, bem sapadinho aí, né? Com o pincel. Além de bolear mais a pedra, eu vou tá fazendo a junção de forma mais delicada da sobreposição da pedrinha que eu coloquei na minha peça. Então, você... No finalzinho da pedrinha, eu dou um apertãozinho com o pincel, bem molhadinho, tá? Porque ele vai ficar colado, ele não vai soltar quando secar, porque há a possibilidade dele soltar. Tudo isso aí há a possibilidade de soltar. Então, é interessante que você dê um apertãozinho com o pincel pra fazer bem uniforme essa questão da união, da junção das pedras, da porta, do tapete que eu coloquei aí na frente, né? Da entrada da casa. Então, você faz isso em todas as partes que você fez da peça. Além de ficar um acabamento bonito, ficar um acabamento... Não vai não ficar aquele acabamento grosseiro, né? O pincel ele vai deixar bem uniforme e vai deixar delicado toda a sua peça. Essa aí, quando queimar, eu tô pensando em deixar ela toda envelhecida. Eu não vou pintar. Eu vou pegar a peça pura e vou deixar ela envelhecida. Fica bem bonito. Olha só por dentro, gente, como foi que ficou. Saltinho, né? Que toda bruxa tem salto. Se bem que isso é mais, assim, uma questão comercial, tá? Porque as bruxas de verdade gostam mesmo de estar com o pé no chão. Pelo menos eu adoro o pé no chão. Calço, salto alto que eu preciso. Mas adoro contato com a natureza, botar os pés no chão e sentir a força da natureza. E vamos alisar. Vamos alisar pro negócio ficar lisinho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve aula, né? Eu tive que acelerar um pouquinho, porque realmente isso aqui demora pra caramba pra fazer. Eu levei cerca de umas três horas pra fazer isso aqui. Dei uma acelerada boa pra poder dar tempo de explicar, né? Pra não ficar um vídeo muito comprido. Ó, olha só. Isso aqui eu filmei no dia seguinte, tá? Olha só como foi que ficou o nosso sapato de bruxas. Nosso sapato casa de bruxa. Olha que riqueza. Gente, se vocês tiverem gostado, curte, comenta, compartilha. Continua seguindo a gente se você não segue. Vá um pulinho lá no Instagram, tá? E a gente se encontra nos próximos vídeos. Eu vou fazer... A próxima peça de barro vai ser um pentagrama. Eu vou falar um pouquinho o que é um pentagrama, tá? Então, desde já, agradeço muito a sua visita aqui ao canal. Beijo! Beijo!